Porra! Vai chegar, vai chegar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vou! 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 Ele caralho! Ele caralho! Ele caralho! Pobô! Pobô! Hoje é quinta-feira, cê sabe meu mano Que isso nunca me interfere Tô mandando pro quintos mano Esse cara aqui é da quinta série E por isso eu vou rimando Fazendo freestyle e eu vou te matar Eu não sou da quinta série Eu jogo no campo, respeita a série A Eu respeito também a série B Porque eu vim de lá Da série C ou da série D E todas as séries eu repeti Mas eu paguei pra ver, tô aqui Representando Itapevi Representando minha quebrada O moleque tá ganhando dinheiro E era aquele moleque que ninguém dava nada Isso é foda Parabéns pela caminhada Eu também tô fazendo um sucesso Fazendo dinheiro, desacreditava Eu também joguei já na série A Já na série B Mas falo pro C Que eu te bateria até na Várzea Porque eu sou... Embapê Eu tô correndo desse pulito Mano, sabe que sua rima é tiriça Toda vez que eu finge que travo Só faço uma pausa Que é meio fictícia Ele fala que eu sou quinta série Tá de brincadeira? Mano, pode crer Eu sou repetente igual você A diferença é que eu não tive paciência Aprender a ler Barulho pra Natália! Aê, família! Pra um só é com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas de Mikezinho! Diferentemente, barulho pra Dupré! Gol! Da minha concepção 1x0 Mikezinho É isso! 1x0 Mikezinho E tudo que vai Volta! O que é mundo de saber Dar do lugar O que é mundo É isso? A gente deixa de ver A gente vai Te社ar Se de Mc ganha o Lataque Você também pode ganhar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Você também pode vacilar Se não você só mutila lá Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Você não pode vacilar, pode pá Mas aí Mikezinho atacando eu vou ter que te matar Não posso vacilar, senão tomo um tchulalá E mais linda como eles reagem, ulalá Muito boa, muito calma, eu sempre tô eficiente Mostrando que eu tô mil passos à frente Falou de quinta série, minha rima que te espanca Cê é tão pecador que peca, tá na sexta santa Não tem problema, agora você é um flamingo Peca a semana inteira e se resume aos domingos Mas não tem problema, a voz acaba, já me faltou Também sou inspiração pros molequinhos te inspirar Mas parabéns, você ganhou com a porra de uma rima E que se foda, isso não interfere em minha autoestima Eu ganhei por causa da porra da sua travada Porque você bateu no peito e cê não rima ou nada E por isso cê sabe que eu chego e não me engano Sou pecador, a sexta é santa, mas eu não sou santo Agora eu vou bater E tá ligado menor que eu vou continuar a matar você Foda-se se eu sou pecador Pecando todo dia, o que importa é se arrepender E acordando outro dia querendo fazer diferente Por isso que eu vou rimar aqui na vertente Falou que é o Mbappé e não tem o zelo Corre igual o Mbappé e que se foda com o Cielo E por isso não tem suporte 2 a 0 arrombado pra vingar a Norte Barulho pra batalha Aê, pronto, sai com a vontade, certo? Barulho pra quem gostou das limas de Dau-Pré Diferentemente, barulho pra Mike Zil O meu nome é Norte Tá ligado Família, tá ligado, barulho pra o Dau-Pré É, mano O meu é que é a boca O meu é que a gente não vai chamar a missão